Dia útil O que é que eu vou fazer? Se a ilusão vai de trem O teu dia chega voando que eu vou te ver Dia meu, outra vez Dou adeus, disse um verso bonito e te fiz o bem Sexta-feira me entortar Como o Hemingway Não me deixa mal Todo sábado também Me entortar de vez O que é que eu vou fazer? Fico são de manhã O domingo inteiro eu trabalho que nem um cão Nem ligar Já falei Na segunda de novo Eu não quero me aborrecer Só quero uma folhinha Deusas nuas na cozinha Ai que dia bom Só quero uma folhinha Deusas nuas na cozinha Ai que dia em vão Dia santo ir ao céu Me ocupar com Deus Não me deixa mal Mas feriado eu nunca sei O que vou fazer O que é que eu vou fazer? Se abre o sol Na TV Fica o dia lindo lá fora e ninguém me vê Dia ruim Dia ruim Esse sim Vou pra rua Doer Se ninguém Vem cuidar de mim Só quero uma folhinha Deusas nuas na cozinha Ai que dia bom Só quero uma folhinha Só quero uma folhinha Deusas nuas na cozinha Ai que dia em vão Só quero uma folhinha Linha